Fala meus cenários, beleza mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazer pra vocês mais um vídeozão de GTA V Moda História E lá no começo do vídeo, você já tá ligado né mano? Deixa o like pra fortalecer, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho aí Pra sempre que a gente volta de novo, chegar uma notificação pra você, beleza? Lembrando sempre que o que minhas redes sociais estão passando na sua tela Então vai lá pra fortalecer, que é uma notícia importante, principalmente lá no nosso canal de lives na Twitch, beleza? Mano, e tamo aqui com o Michael Boladão, e bora encontrar aqui com o Davey, aqui no Court Center, mais conhecido como Faculdade do Vida de Jovem Só bora O bichinho fica lá pro fundo mano, mas como agora nós tamo no 5M Pra que sofrer né? Pra que sofrer né rapaziada? Fala aí Meu, pra que sofrer né não? Muito mais rápido, chega por aqui Fala a verdade Ah, vê? Baby, é por isso que somos tão grandes amigos, hein? Nós somos antigos, como coisas antiga, coisas antiga, notícias, celulóides Bom gente, mal gente Nós somos amigos? Eu não sei, você me diz, nós fizemos o que você disse, certo? Você tem essas pessoas na sua mão, agora você vai fazer como você disse E me corta, certo? As coisas não vão funcionar muito bem, tem um pouco de problema Isso é verdade, Davey, você pode dizer isso Steve, eu disse que eu ia lidar com isso Ah, porque você lidar com tudo bem agora, não é? Tudo bem, eu admito que as coisas foram um pouco não ortodox Não é fucking ortodox! Você perdeu minha carreira Agent Sanchez, arresta esses meninos, ambos Oh, Steve, vamos lá, por favor Você me engança? Arresta eu por quê? Por múltiplos contos de todos os crimes de maldade Under o céu Então, deixa eu rephrase Por quê? Por quê? Porque... Porque você não quer que eu testifiquei em tribunal sobre nossos diferentes negócios, certo? Agent Sanchez, aprehe o suspeito! Agent Sanchez, você não vai fazer nada assim Agora, Steve, nós concordamos para falar com o Michael Para tentar explicar coisas para ele, não é isso Isso causa problemas para nós todos Ok, ok E coloque sua arma e vamos conversar Depois de você, amigo Vamos lá, onde está a confiança? Você pode fazer melhor do que isso Eles sabem ou acham que eu sou o que estava atrás do incidente Uh-huh, e agora você quer que eu pegue a sua moça novamente, certo? Antes de eu terminar no fundo do oceano F***, boa sorte com isso F***, coloque as armas abaixo, rapaz O tempo está terminado Nós temos você Anti-americanos F***, coloque as armas abaixo, todos vocês F***, você que você é a arma? O que? Você f***, rapaz Eu sabia que você não tinha as mãos para isso Por isso, eu sou um patriota Eu amo meu país F***, coloque as armas abaixo F***, você Nós todos sabemos que as agências Vocês carac혼am os dentais para cair o seu investimento para curtir o seu financiamento por tal como necessário F***, o município é F***, os meninos F***, os meninos F***, o que eles fazem aqui? F***, o que eles fazem aqui? Steven, põe seu caressão F***, o que eles estão fazendo aqui? F*** 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 Ele não vai para qualquer lugar, Davy, até que mais de esses caras se matem! O que aconteceu com o Haines? Ele foi caído no fogo? Não se preocupe com o Haines! Haines foi o outro caminho! Ele foi provavelmente fora! Ele foi morto! Ele foi morto! Tem que subir de novo! Tem que subir de novo! Tem que subir de novo! Para matar o Davy! Ah, meu Deus do céu! Tem que subir de novo! Tem que subir de novo! Tem que subir de novo! Vai ser eu! Oh! Você está aqui para terminar o trabalho, Tee? Não, não, não! Estou aqui apenas pela oportunidade! Agora corre! Estou aqui! Estou tentando reunião e tudo! Mas eu estou a passar por um time de agentes rogueses! Tee! Você tem o ponto de vantagem! Dê o Davy uma mão! Esse é o cara que acerta o Brad! E o que acerta o eu? Eu seria melhor colocar minhas olhadas em ele! Haines fez isso de novo! O Haines fez isso de novo! Eu estou só olhando para a nossa maldita! Agora agora! O único amigo do tribunal foi morto! Parece que... Parece que tem uma janela! Dê! Corre para essa pedaça do pão! Eu vou te acompanhar! Isso é tão legal! Olha aí, Mike! Muitos estão vindo da parte do outro lado! Então, diga... Um... Davy? Quem são esses bhtaçãs que estão tentando matar mim? Você está na divisão corruptos. Não é bom que a proposta da IAA. É uma sentada desbrainidade humana. Eu crinhei que você está na divisão corruptos. Corruptos? Um pouco. Definitivamente, uma média. Quantos soldados têm esses aqui? Just kill each other already Vocês, pessoal, apenas tentando dar uma dina. Bem, sua dina coloca nos seu radar, e eu não sei como nós vamos sair daqui. Seu Tio não aqui, você estaria em verdade. Eu estou entre a fonte e a pool de refletição. Vamos! A aqui! Por a pool de refletição! A pool de refletição! Estar em cover! Esse é o nosso peito! Eu estou fazendo uma corrida da loja. Vamos lá, vamos conversar! Vamos, está aqui! Vamos lá! Tão tantos corpos, vão ter carros na loja. Coloque o tanto de fogo entre você e este lugar que você pode. E não me contacte antes que você tenha certeza de que você está claro. Alvarado, agora! Você está bem? Alvarado! Essa é minha! Boa sorte! Mike! Antes de você desaparecer, nós precisamos ter uma conversa! Então conversa! Não está aqui! Não está aqui! Veja-me atrás da loja de paus em Morningwood! Bora, 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 bora! Não dá para roubar não? Não dá não! Não dá para roubar não! Não dá para roubar não. Não dá para roubar não. Não dá para roubar não. É melhor aquele ali! Não. É melhor o negócio ali para não. Por que despistar se eu posso largar o aço? Ihuuu! Ainda bem que a gente tá no Fire M, ó. Ó o que dá pra fazer, ó. Eita, prango. Matei a onça. Para de sofrer. Bem, isso foi divertido. O que você está fazendo, Smoak? Não, não, não. Isso é ruim para você, não você sabe? Sim, talvez isso tenha algo a ver com estar caindo no meio de uma guerra de fogo de treinamento entre duas agências governadoras e uma militação privada. Você sabe, isso me fica um pouco estressado. Ok, mas nós ainda precisamos de você vivo, Mikey boy. Eu quero dizer, você sabe, pelo menos para agora. A menos, claro, você tem outra surpresa para mim. Huh? Talvez algo a ver com outra inapropriada amizadeira? Isso não foi exatamente Dave's fault. Não, não, não. Ele é apenas o cara amizade da agência governadora corrupta, procurando mais a sua carreira por lidar com um igualmente corrupto, e cheio de foda com foda com foda, Lohren Hood. Escute, Trevor, escute. Eu já me lembro. Você sabe, eu já me lembro. Eu já me lembro. Eu já me lembro. Lohren Hood, o que você não quer dizer para mim, huh? Que você me pegou na frente, ou que você era, e sempre vai ser, um maluco imposto, que deveria ser colocado. Eu já me lembro. Sim, mas o que você me pegou na frente? Oh, você sabe porquê. Ah, não. Nada. Um último gol. Eu já me lembro. Eu já me lembro. Eu já me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu já me lembro. Um segundo gol. Tudo bem. Aí, eu não. E aí? E é isso aí rapaziada, eu vou ficando por aqui, beleza? Valeu o que que apareceu Deixa o like pra fortalecer, se inscreve no canal Se você não for inscrito e ativa o sininho aí Pra sempre que eu tiver vídeo novo, chegar uma notificação pra você Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, até o próximo episódio Valeu, falou aí, até mais manos E aí E aí